Olá, eu sou o Miguel e bem-vindos ao último vídeo de janeiro de 2021. Este vídeo vai ser de muitas coisas. Ver vídeos e o jogo. Vamos ver um videozinho e depois vamos jogar o jogo dele. Se vamos errar. Olha, eu vou jogar o jogo dele. Vamos ver o jogo dele. Vamos ver o jogo dele. Já, como é que? Como é que é o agáquico? Já, agora nós vamos ver o jogo, nós vamos aqui jogar ele, não é? Não acreditam o que é que eu fiz? Sabes o que é que eu desinstalei sem querer, pelo menos, não sei, pelo menos não sou. Vamos ver então as imagens do car-spot. Jogue coisas e faça barulho. Jogue o tomates no Pierre. O que o Tommy está fazendo aqui? Faça no Pierre, ele adora. É isso, mas este já está carregado. Vamos ver. Oh meu Deus. Quanto falta? Quarenta segundos que faltam. A sério eu não acredito. Taltam 25 segundos. Já está carregado o agáquico. Dezessete. A sério. Nós temos que esperar. Ok, vamos ver. Um minuto depois. Ah, pronto. Um minuto depois passou. É hora de... Oh, oh, oh. Ok. Só mais um minuto. Um minuto. Ó já instalamos é esse. Nós já instalamos o coiso. Agora é só jogar ele. É putinho. Parece. Quer saber aonde eu nasci? Foi em mil novecentos e noventa e nove. Estarem caras nascentes, mil e treze, como eu tenho sete anos, eu sei que isso é igual a dois mil e vinte, mas eu vou fazer oito. Como já passou dois mil e vinte e um, adeus dois mil e vinte. Ok, e quando eu nasci foi em mil e treze. Mas o que é isto? Isto, é assim que eu gosto. Vamos então, mangueira. É preciso pagar, se queres, queres ver eu a fora d'água quando eu tiver vinte mil... Isso é quando eu tiver dez subscritores. Não, dez subscritores eu vou fazer um vídeo. Sabes, quando haver dez subscritores eu vou fazer então o vídeo dele durante muitos minutos. maior do que este. Não, vou fazer uma música. O que vai ser esta música? O que vai ser esta música? Está a poluir. Uma chave, não é? Outra chave, não é? Não. Não, não. 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 Eu não pagarei... Se eu só falo com dois subscritores, por favor, apenas duas pessoas, apenas duas, só duas pessoas, subscrevem, e o melhor, mais do que duas, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, agora é só puxar a vinheta. Pronto, agora, se vocês gostaram deste vídeo, deixa o like e subscreve, que é muito importante para nós chegarmos aos 10 subscritores, e ativa o sino, bora, não tem que ser todas as pessoas, até o próximo vídeo, tchau, tchau.